Encontro de madrugadores reúne mais de 300 pessoas e arrecada donativos para o Lar dos Idosos de 3 de maio. O evento foi realizado das 5h30 às 9h desta quinta-feira no CTG Tropeiros do Buricá. O público não se intimidou com o grande volume de chuva registrado momentos antes de iniciar o programa Bom Dia Cidade, que é apresentado há 15 anos pelo comunicador Antônio de Oliveira. Durante o evento, teve música do grupo Herança Campeira do Sul, artistas convidados e foi servido um delicioso café campeiro.